Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido prometeram nesta quarta-feira na ONU que o presidente sírio Bashar al-Assad será responsabilizado pelo ataque com gás sarim contra um povoado sírio ocorrido há um ano. Mesmo com todas as profundas divisões deste conselho, os Estados Unidos se recusam a acreditar que não podemos nos unir mais uma vez para deter as armas químicas, não só para proteger o povo sírio, mas todos nós. No dia 4 de abril de 2017, um ataque aéreo contra a localidade rebelde de Jan Sheijun, no noroeste da Síria, deixou ao menos 83 mortos devido ao uso de supostas armas químicas. As potências ocidentais acusaram o governo de Assad pela ofensiva, mas Damasco sempre desmentiu. A Rússia, aliada do regime sírio, pediu em janeiro passado a criação de um novo órgão internacional de investigação sobre a utilização de armas químicas na Síria para substituir os especialistas internacionais do grupo Mecanismo de Investigação Conjunta, cujos mandatos não foram renovados com os vetos russos. A guerra na Síria já deixou mais de 340 mil mortos desde 2011.